Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olyp, você está no L.A.Pigme Play E se liga só galera, eu começo o nosso vídeo aí de Pokémon Quest, é isso mesmo garoto espertinho Então vamos nessa aqui meu, vamos nessa aqui E tem um Pokémonzinho aqui né meu filho Tem um Doudou, logo que pega fera Venha, level 15, que delícia Esse delícia, deixa eu pôr o microfone mais pra cá aqui Esse delicinha, eita Esse delícia Deixa eu ver o level aqui desse capeta Nossa, se eu tirasse o Charmande do meu Da minha pare aqui mano A gente ia ficar com o poder alto até hein mano Ficar com o poder altão mano Serião hein Vamos lá então Então até as expedições, cara imagina quando você ir colocar todos os Pokémons mano Você é louco mano Lembra as expedições Lembrando aí galera, se inscreve lá no canal secundário hein Vamos lá no 22 Vamos ver garoto espertinho Essa semana aí galera, vou começar a fazer mais lives no canal secundário lá tá No LP Gameplay 2, se inscreva no canal aí, deixa o likezinho Caraca, destruí logo geral mano Claro que destrói E vou dar um Fire Shard mano Esperar os caras matar Peguei um bagulho até ali Caraca, o Charmande, o Charmande vai apanhar mais né mano O Charmande vai apanhar mais, ele é o level mais baixo da equipe, acho que ele é o level 7 tipo Se pá daqui a pouco eu vou ter que tirar até o Charmande da parte ali Da nossa guild Eu acho que ele tá muito fraco mano Tá fracão, ih rapaz, deu caô aqui Fizeram um bagulho nos nossos Pokémon ali mano A gente tá sob status ali Ninguém pode atacar aí, trolou hein Olha, o fogo pegou, ixi, o cara ali tá pegando fogo bicho Mais Pokémon tá aparecendo Se ferrou Aê, esse garoto espertinho aqui vai pra casa do chapéu Nossa, nem sei qual que é aquele Pokémon mano Que apareceu ali Acho que é aqueles Executores né Executores Os ovinhos lá Ah, ganhei o bagulho secretinho ali, ó O bagulho maneiro mano, ganhei É, são os ovos lá mesmo né Ó, o Flame aqui Essa semana aí galera, vai ter novos vídeos aí no canal mano Vai ter de outros jogos, tá Eu deveria fazer algo, eu realmente deveria Falei Esse é o Executor né Esse é o Executor A da B que o bicho é tipo planta mano O fogo tira muito dano mano Aí Ganhou um item até raro ali né mano Aquele item raro ali é um dos ites que você faz pra aparecer os Pokémon lendários tá Bora, dois, três pô Dois, três garoto espertinho Dois, três Vamos ver o que aqui vem Esse mundo aqui acredito eu que vai ser um dos mundos mais fáceis Por conta mesmo de só ter só Pokémon planta mano Ixi, a Nidoran ficou e foi venenada, tomou Poison Aí trolou Isso que é fogo, alguns Pokémon planta Eles tem esse bagulho de veneno né Aí é complicado Vai meu filho Ó os cachorro piruleto, os cachorrinho anti-live Caraca Jão, dá dano aí pô Tá dando essa miséria aí Final de semana pra gravar é fogo galera Cê é louco Ainda mais hoje que é dia de Copa mano Cê é louco Aí que fica aquela baguncinha na rua mano Aí o pessoal faz aquela baguncinha mano Aí é fogo Vai meu filho, ataca Dá um flamingo Dá um flamingo logo nesse cara aqui Algumas pessoas tão falando pra mim Mano faz Cuphead Cara eu não posso mais fazer nada no Cuphead Não tem mais o que fazer no Cuphead É só quando eu ver algum patch Algum mod Entendeu? Alguma coisa do gênero mano Que eu posso fazer No Cuphead Só se eu fizer isso mano No Cuphead não tem mais conteúdo pra fazer Isso aí que eu acho engraçado no YouTube mano Tem gente que só faz Tem canal aí que só faz um jogo E ninguém reclama que o cara faz um jogo Agora aí eu vou fazer Cuphead Pessoal Ah vai fazer Cuphead de novo Aí é pica né É igual eu falei galera Tá vindo em novos projetos ao canal Vou começar a gravar novos jogos aí mano Aquele jogo da hora do terror na escola do balde Porque o nosso público é isso aí galera O nosso público gosta de Band And the Naked Machine Nosso público gosta de Five Nights Entendeu? O nosso público é isso aí mano O público de Cuphead é isso aí Gosto desses jogos assim mano Nosso público é isso aí Charmande sempre tá tomando coro hein mano Charmande sempre tá tomando coro ali mano Daqui a pouco eu vou ter que tirar o Charmande Esse pá mano Ele tá tomando muito dano mano Vou ter que pôr um bagulho de vida nele mano Senão ele vai acabar morrendo mano Putz o Charmande tá O Charmande vai morrer mano O Charmande vai ficar sozinho lá no bagulho Eu queria que o Charmande ficasse sempre atrás Só que ele não fica atrás mano Ele sempre quer ficar na frente da batalha Ele toma dano pra caramba mano Ele vai morrer o Charmande Se ele morrer será que ele não ganha uma experiência não? Falei o Charmande já tomou na Zorba já Falei o Charmande tá fraco mano Será que o Charmande ele vai ganhar experiência ou não vai ganhar? Pior que eu não sei nem como que vai ser agora mano Ah ganha experiência sim Caraca esse mundo aqui galera Quase que deu merda hein Você vai louco mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Minhas pedras são sozinhas Acho que ainda não Deixa essa bateria aqui pra gente ganhar bateria depois Bateria são as expedições né Deixa pra depois sair Vamos lá na No coisa aqui Eu tinha que fazer uma nova receita também né mano Ah o Charmande já tá ali O que é aquele cheiro? Vou colocar um bagulho no Charmande aqui O Charmande tá muito fraco mano Charmande tem que ter um pouquinho mais de HP Mas acho que por causa do level também Tá muito fraco né Ah dá pra pôr 85 no Charmande Agora o Charmande vai ficar forte Eu só tô jogando o Charmande Porque ele é obviamente Ele é um dos iniciais né E eu quero evoluir ele logo Pro Charizard mano Só que pra evoluir Tem que jogar com ele né O vídeo não vai ficar muito longo não tá galera Acho que eu vou fazer mais uma expedição aqui Aí a gente fecha Caraca Veio um Pokémon só João Caraca Tá sabendo legal hein mano Veio um Digrit level 4 mano Caraca João Nossa e essa base tem Ela tem um limite né mano Essa base aqui Ixi eu vou fazer outros ingredientes depois mano Essa base aqui ela tem um limite João Ixi mano Fazer mais uma expedição Ela tem limite mano Essa base só pode Acho que só cabe 20 Pokémons aqui Ixi João Aqui já precisa de 1700 Ixi Charmande Me desculpe Mas você vai ter que ir pro saco Aí pra entrar outro cara Nossa Fica mais fraca ainda mano Meu Deus É por causa que o Charmande já tá com mais skill lá né O Charmande tá com mais skill Deixa eu ver a Nidoran se tem alguma coisa Eu já vou encerrar o vídeo daqui a pouco galera Deixa eu ver se a Nidoran dá pra pôr mais um bagulho ainda Deixa eu ver Caraca mano Aí é tenso hein 99 bagulho Vão tirar esse aqui Fazer só esse bagulho aqui pro vídeo não ficar muito longo galera 1.559 1.700 ali Aqui vai dar merda O outro é o boss Ixi Aqui a gente vai Na verdade a gente tem mais 517 Por causa que a gente tem 2 Pokémon de fogo né Aqui o bagulho aqui vai ser o seguinte mano Aqui vai ser doideira hein mano 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 eu não consigo colocar o Charmande pra ficar atrás mano E tinha que ficar atrás do Charmande Dá um foquinho logo Aí dá bem que é fogo mano Aí dá bem que é planta mano Aí a gente tem vantagem em cima dos caras mano Aí dá bem mano Dá bem que é planta Olha o Charmande vindo de primeira Aí por isso que o Charmande toma dano Olha como que ele vai ó Ele vai igual um louco mano Toma muito dano não Charmande Olha jogou o bagulho quase que veneno hein Vai envenenar outro Olha a Karnarin Grout na verdade né Galera deixa o likezinho aí Se inscreve no canal tá Tamo junto aí pô Dá um Flamesharge aqui O fogo que o Flamesharge não é dano em área né Até onde eu sei né Onda concluída O Jimmy tá falando aí galera Porque tá como o fundo aqui o Bully tá Olha o Boss aí mano Eita ferro Parasect Charmande vai tomar já Porque ele tá vindo de frente já né Tá um Flamesharge Tem que matar os caras pequenos mano Senão eles ficam focando nesses caras aqui Aí dá merda Ainda bem que a gente tem um Caraca o Grout tomou muito dano mano Putz A gente tem que dar dano nesse ferro aqui Ainda bem que ele só dá dano acho que em um né A gente tá com algum skin que a gente ganha vida pelo visto né Caraca o Grout tomou hein mano Caraca mano Aqui foi hard hein Matamos galera Esse foi o vídeo tá galera Não vou entender muito não Pra o vídeo não ficar longo tá Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou Tchau 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 Tchau